Grande Espírito Terra, fogo e mar Estais em tudo E dentro de mim Grande Espírito Terra, fogo e mar Estais em tudo E dentro de mim E dentro de mim Grande Espírito Terra, fogo e mar Estais em tudo E dentro de mim Grande Espírito Terra, fogo e mar Estais em tudo E dentro de mim Terra, fogo e mar Entituto Terra, fogo e mar É dentro de mim